Fotos de casas de médio padrão, com precinho pra lá de camarada. Uma tentação. Eles colocam aquele imóvel, que às vezes é 500, 600, 700 mil, ele coloca lá por 300, por 200, por menos do que metade do valor real do imóvel, e ele leva a pessoa até o escritório dele, que a grande jogada é essa aí. Quando a pessoa vai até o endereço da empresa, é induzida a pagar um valor sem ver o imóvel. Incrível o imóvel. Não, mas primeiro você tem que assinar o contrato, primeiro você tem que fazer o pagamento, porque 30 dias é que vai durar o processo, para que você vá conhecer o bem. Nesta semana, o Cresce, o Procon, o Ministério Público do Trabalho e a Delegacia do Consumidor realizaram uma operação nas empresas que anunciam imóveis fora da realidade de mercado e que, na verdade, tentam vender consórcio. Nove pessoas foram autuadas por exercício ilegal da profissão. A maioria das empresas não tem registro para atuar no setor. Em uma delas, um casal já estava assinando um contrato de consórcio, pensando que era um contrato de venda de imóvel. O Cresce acredita que centenas de pessoas podem ter caído no golpe. Se tiver um registro e for realmente um produto que tenha registro, talvez ele consiga lá no final receber essa importância, mas talvez não seja nem essa importância, vai receber parte disso daí, se houver um registro. Se não, às vezes, pode ser que a pessoa não esteja vendendo um produto que esteja realmente à venda ou que já foi vendido para outras pessoas. O Cresce está monitorando esta situação desde o começo do ano passado. E a dica para não cair nesse golpe é sempre procurar um corretor de imóveis credenciado. O corretor de imóveis, ele vende um produto e ele vai ser financiado através de um agente financeiro. O agente financeiro exige que você tenha nome limpo, exige que você tenha toda a capacidade de pagar aquele crédito. Então, não tem essa de boleto, porque o banco não faz boleto, a não ser depois que você assinar o seu contrato. E aí você pode até antecipar através de boleto essas coisas, mas não dessa forma dizer, ah, não tem consulta ao Serasa, não tem consulta ao SPC, porque isso aí não é real.